Olá pessoal, obrigado por assistir esse vídeo, estamos aqui na fazenda de Marco, essa é a sobrinha dele aqui, a menina esperta, o nome dela é Evelyn Monique, olha que sorriso bonito, esse aqui é Marco, estamos aqui na fazenda, vamos fazer o que na fazenda aqui, aqui é uma fazenda de banana, pessoal, olha que caixa de banana bonita a gente tirou, gigante, deve estar dando aqui uns 20 quilos, sorria Evelyn, você vai aparecer na TV, na TV Lisão, você vai sair na TV Lisão hoje? Não, não quero sair não, atenção pessoal, olha a menina que vai sair na TV Lisão hoje, Evelyn Monique, vou botar no YouTube para você assistir, oh, nós está no YouTube, no YouTube e no Facebook, no Instagram, Seu terreno é grande? Não, fala Marco? Você quer mais terreno para quê? Esse terreno para quem é? Seu terreno é grande? Então você não vai construir agora? Certo? Até logo pessoal, vamos embora, nós vamos nos despedir agora, estamos triste porque nós vamos embora agora? agora nós vamos embora e nós estamos tristes olha a menina como está triste bye bye